Deu certo, Josi, na hora que você quiser começar, estamos aqui. Vamos começar. Já que vai ficar gravado, o pessoal também pode assistir depois, com o tempo. A gente tem bastante coisa sempre que nos convidam a entender e a participar mais das aulas. Então, é bastante coisa nova hoje também que aconteceu. Então, boa noite a quem está aqui comigo na sala. E a gente vai começar a falar um pouco sobre esse tema, que é um tema que eu sempre gostei muito de trabalhar. E é uma vivência minha. Eu vou trazer, na verdade, uma vivência para vocês, uma construção pessoal. Que é esse trabalho, então, mais dentro da linha do amor entre casal. Vamos trazer, assim, eu quero muito deixar claro a vocês que vai ser uma construção deste entendimento como um ato divino, um ato amoroso, um ato que nos resplandece, como seres humanos, para com Deus, com um propósito muito maior do que apenas trazer o ato em si. A cultura hoje, ela vulgarizou demais esse tema, ela trouxe esse entendimento do ato sexual, do orgasmo, das sensações de prazer como muito pejorativo, com essa questão muito, eu digo, vulgarizada. Então, eu quero construir com vocês esse entendimento de que não é isso, que é algo muito bonito, que é algo de acesso energético muito poderoso. Mas isso também foi uma vivência que eu e o meu marido, então, tivemos, a gente também aprendeu isso. A gente não nasceu sabendo isso, a gente também estava bitolado a uma cultura, a gente aprendeu conforme a gente foi vivendo. Através de, muitas vezes, até assistir filmes pornográficos, acredito que muitas de vocês, ou não assistiram, mas já ouviram falar, é um dos acessos para se ter mais entendimento sobre esse campo. Mas, com o passar do tempo, a gente foi vendo que não é assim, que a gente pode ter uma valorização muito maior nesse sentido. E aí, eu quero compartilhar com vocês essa caminhada, uma caminhada de construção e que, com certeza, faz com que, quando a gente alinha esse aspecto do amor entre o casal, a gente consegue, sim, ter uma vida familiar muito melhor, uma vida de casal muito melhor, com certeza, é uma consequência. Mas, e também dizer, assim, o quanto isso é importante para um casal, né? A parte da cama, né? Sendo bem específica, ela é extremamente importante num casamento. Então, porque tudo começa ali, né? Toda família começa ali, no ninho, né? Toda construção de amor começa ali, no ninho. Então, vamos começar e vamos entender um pouquinho mais sobre o que é essa construção. Então, o tema, né? Que eu coloquei de título aqui é orgasmo, algumas gotas para o prazer, né? Então, trazendo toda a questão da aromoterapia, né? Da sensualidade que a aromoterapia consegue nos propor. E convido vocês que estão aí a utilizarem, então, um óleo essencial para fazer uma inalação, entrar nessa energia do óleo, né? Então, escolham. Minha sugestão é o ylang-ylang para quem o tem, e se não tem, quem tiver o balance ou o óleo da sua escolha, tá? Façam uma inalação aí, peguem seu óleozinho. Eu tô aqui com o ylang-ylang, ó. O óleo do ylang-ylang, né? Já para a gente conversar um pouco, ele é justamente o óleo mais famoso dentro dessa questão afrodisíaca, que desperta muito esse libido, que traz muito essa questão do desejo, né? Ele aflora muito o desejo, então, é um óleo que a gente vai estar trazendo junto. Mas ele é um óleo também muito calmante, né? Ele traz muita essa centração para o nosso coração, né? Tudo parte do nosso coração, então, o amor, ele parte do coração. Então, vamos também trazer essa vibração para o coração. Tanto é que o óleo do ylang-ylang é usado para quem tem pressão alta, né, gente? Então, é um óleo também que trabalha muito a nossa questão da hormonal, né? Ele regula, ele traz esse equilíbrio. Então, é trazer o equilíbrio para esse nosso sistema amoroso, né? De trazer o amor no equilíbrio para diminuir as tensões, mas também para se permitir um prazer maior. Que o prazer é um acesso muito interessante que a gente vai estar hoje falando com vocês. Então, vamos lá. Eu coloquei, né, uma foto minha e do André, porque vai partir de nós, né, como casal. Então, meu nome é Josiane Petriverguts. Para quem ainda me conhece, eu sou terapeuta e consultora da Adoterra hoje, né? Trabalho com a terapia, né? Da aromoterapia, da homeopatia. Trabalho com reiki, trabalho com apometria. E o André, esse é o meu esposo, então, é o meu companheiro de vida nesse plano que a gente fala, né? E a gente junto construiu esse processo novo entre nós, entre nós como um casal, tá? A gente faz, esse ano, 25 anos de casada. A gente casou em 19 de dezembro, né? Vai fazer 25 anos agora esse ano. Então, a gente está completando bodas de prata esse ano. Então, a gente já tem uma longa caminhada junto. E para fazer esse entendimento maior, eu e ele, sim, a gente se conheceu. Eu tinha 17 anos quando eu casei com ele, né? A gente se conheceu desde adolescentes, né? Ele foi o meu único parceiro em relação ao sexo. E, assim, também fui eu a única parceira dele. Então, a gente até hoje, a gente faz essa caminhada de construção dentro desse prospecto. É como um casal bem puro, vamos dizer assim, tá? Porque a gente não teve outros relacionamentos. E a gente sempre, assim, quando a gente se conheceu, foi bem legal. E eu acho que a parte da aromoterapia, já naquela época, já começou comigo. E eu já sempre fui um pouco diferente nesse sentido. Porque quando eu estava fazendo faculdade, e eu comentava com as meninas, né? Como a gente era muito, assim, apaixonado. Ainda somos. Mas, assim, eu sempre digo para o André o que me fez gostar dele, o que me fez, assim, tipo, cair de amor. Esse foi o cheiro dele. Eu sempre senti esse diferencial, o cheiro. E quando eu estou nos meus períodos, que a gente fala, né? O nosso período de estar com mais desejos, né? A Vanessa trouxe esses dias na aula dela os ciclos menstruais. Então, quando a gente entra naquele nosso pico de desejo mesmo, eu sinto mais ainda. E isso é algo que me faz ferver, realmente. Eu senti o cheiro do meu marido. É um negócio, assim, que ferve. Então, já sempre foi uma coisa muito interessante essa questão do aroma, né? Na minha vida. Mas, até então, há muitos anos atrás, né? Porque faz agora três anos que eu estou trabalhando com o Doterra, com os óleos essenciais. Que eu conheci toda a parte da aromaterapia. E agora que eu estou fazendo esse encaixe, né? De conhecimentos de que o aroma, de que o cheiro, né? Porque o que é o cheiro? O cheiro são os ferormônios que são liberados pelo nosso corpo. Ele não sente isso em mim, mas eu sinto muito isso nele, né? Quando eu estou no meu cio, né? Eu sinto muito o cheiro dele. E isso é algo que me deixa... Meu cio. Meu cio. Então, a gente busca entender que é isso que acontece com todos os seres humanos, né? A gente está nesse processo de que o amor e a paixão, eles andam juntos. O amor e o desejo, eles caminham juntos. Se não há amor e nem desejo, alguma coisa está em disfunção, tá? Então, assim, faz muito tempo que a gente se relaciona. E a gente se mantém num nível muito bonito de companheirismo e de evolução, né? Então, essa aqui, a partir desse nosso amor, nasceu o Estevam, né? Que é o nosso filho mais velho. Ele é do dia 18 de junho. E o Felipe nasceu oito anos depois. Oito anos e dois dias. Ele nasceu no dia 20 de junho também. Então, eles são bem... Nasceram no mesmo mês. Bem planejados, né, pessoal? E hoje eles... Esse ano eles completam 20 e 12 anos, tá? Então, esse é o nosso... É a nossa família, a nossa constituição. Convido você a viver uma real transformação. Prazer, seja bem-vindo. O que eu quero trazer pra vocês é que hoje, a partir deste entendimento de que somos seres que podem sentir prazer, é merecido sentir esse prazer. É muito merecido. Mas a gente vem de milhares de anos, gente. Não é só de anos. É de milhares de anos. Tem livros que detêm que já acontece essa nossa submissão, esse desvaneio da mulher há mais de 7 mil anos, né? Então, nós somos bombardeadas diariamente com, vamos dizer assim, perseguições de pudor, né? Perseguições de preconceitos. A gente sempre... Eu vendo hoje ainda, né? Tava vendo novela, eu gosto de assistir novela. Já pra saber como trazer pra vocês como a gente é amarrado em crenças e em valores deturpados, né? Por exemplo, na novela das 6, tem o prefeito, que é amante da secretária, que tem uma mulher em casa, né? Mas isso é tudo normal. Tudo tá tudo certo, né? Naquela crença de que nós, mulheres, temos que ser submissas e aceitar esse tipo de relacionamento. Mas o que mais me intrigou numa das cenas foi que a mulher dele, então, a mulher oficial, casada, ela disse assim, que ela ficava muito feliz que o marido dela a traía com outras, porque aí ela não se sujava. Então, gente, se sujar, isso é um ato que Deus, Deus, gente, mandou isso pra nós, né? E aí a gente tem na nossa mente, né? De várias gerações que deve ter vindo essa informação pra essa mulher, e muitas, quem sabe, de vocês também já tenham vivido isso, mas a gente tem isso há tanto tempo que é sujo, que é impuro, que é desnecessário, que tá certo desse jeito. E aí a novela vem essas informações que são jogadas todo dia como se fosse algo muito correto, né? Mas pessoas, mulheres, nós precisamos olhar para isso com outros olhos, nós temos que viver essa intensidade de prazer também, porque isso só nos faz bem. O sexo, o amor, ele faz com que a gente produza muita, muitos hormônios, faça muitas conexões. Até então, eu também vivia mecanicamente amarrada a muitas crenças. Crenças como, por exemplo, a minha avó, que é a mãe da minha mãe, ela casou com um homem que ela não amava, mas ela teve que casar porque ele era da religião que a família aprovava. E quantas das nossas ancestrais não tiveram que viver esse processo? E como é que uma mulher vai passar isso pra sua próxima geração? E ainda que é um assunto que a gente ainda tem muito pudor pra falar também, né? Mas quando a gente começa a descortinar essas informações e perceber que tudo é feito para desapropriar a mulher do seu verdadeiro poder, que é de ser liberta, de ser feliz, a gente começa a olhar pra essas questões com uma sabedoria diferente, né? Então eu convido você a se permitir ter mais prazer, a viver essa transformação. Então, prazer é pra você, o prazer do ato sexual é um prazer, mas quando a gente se fecha pra esse um prazer, a gente se fecha para todos os outros. O prazer financeiro, o prazer familiar, gente, o prazer tudo vira problema, né? É uma vibração equivocada que a gente está mandando pro universo. Então, prazer, gente, seja bem-vindo. Seja muito, muito bem-vindo. Porque a gente precisa se permitir cada vez mais viver num amor pleno. Mas esse amor pleno não começa com a gente mesmo, tá? Começa eu me entendendo cada vez mais como mulher e identificando as crenças que eu tenho sobre esse momento, sobre esse relacionamento. Qual é a crença que eu tenho? Que eu tenho que viver com um homem pro resto da minha vida porque minha família mandou, porque eu tenho que viver com uma pessoa que alguém escolheu porque é uma crença familiar, porque eu acho o sexo uma sujeira mesmo, porque, né, como na novela vai mostrando que é melhor ele dormir com uma outra, mas ele não é considerado um ser pecaminoso, pecaminoso, mas a mulher se comete este erro, este delito, ela é pecadora, ela é impura, ela é tudo. Por quê? Porque alguém falou que mulher tinha que ser assim. E quem falou isso? Uma sociedade extremamente machista, uma cultura extremamente machista que não vê, ou, na verdade, não é que não vê, né? É ver que, tirando o poder da maestria feminina, pode controlar todo o universo, na verdade, porque desde que se perdeu, e isso muito a gente aprendeu, na verdade, com o Tantra, né? E isso agora a gente vai começar a falar um pouquinho mais. O que quer ser Tantrico? O que quer ser uma pessoa que já começa a identificar todas as forças, né? A gente busca achar o equilíbrio da força Yin e da força Yang, do Sol e da Lua. A Vanessa trouxe isso muito nos nossos ciclos, né? Para quem já acompanha o entendimento de o que é nós, força feminina, a gente agora vai estar trazendo para este ponto sexual, para este ponto do prazer, porque tudo, gente, está conectado. Quando eu não me identifico como uma mulher, com uma energia Yin, que é uma energia de Lua, que é uma energia acolhedora, que é uma energia que transforma, que interfere, a Lua interfere no planeta, eu sou interferida pela Lua, eu interfiro na minha família através da nossa energia, esse é um grande poder que nós temos. Se nós estamos bem alinhados, nós conseguimos mudar o padrão vibracional dos nossos lares. Muitos, algumas já sabem que eu gosto muito de trabalhar com essa questão energética, com essa questão da energia, mas a gente precisa identificar esse parâmetro para poder fazer essa evolução e esse entendimento. Então, sentimentos de prazer, gente. De prazer, gente. O que leva a nós a poder se entregar ou sentir um ápice maior de prazer? Primeiro, primeiro, é a gente ter o desejo, segundo, é ter a excitação, né? Você precisa se excitar, senão você não vai sentir nada, senão esse momento vai ser de dor. Sim, claro, porque é o que você está emanando que vai acontecer. Conexão. Terceiro momento. Esse terceiro momento também a gente fala muito de intimidade. O Tantra traz muito essa questão da gente estar tendo íntimo, né? Trazer essa conexão traz essa intimidade. Quanto mais intimidade a gente tem, mais profundo será o orgasmo. Será o ápice da relação. Será o ápice do ato, né? Então, desejo é você olhar para o seu parceiro e sentir desejo por ele. Simples. Muito simples, né? Você querer ficar com ele. Você querer abraçar ele. Você querer tirar o pescoço dele, né? Fazer carinho nele. E aí, o que a gente fala? Muitos terapeutas, né, ou pessoas assim que são já da linha mais de sexólogos, né? Eles falam assim, a gente ouve também de muitas pessoas. Ah, as preliminares são importantes. Quando começa a preliminar do ato, do namoro, do ato sexual? No bom dia, né? Ele é construído diariamente, gente. A gente já trouxe esses relatos de que um momento de prazer, ele se constrói, não é em 30 segundos, mas é durante todo um dia, durante uma semana, durante todo o tempo. É uma vida, gente. É uma vida construída ali. Você vai querer ficar com uma pessoa que você já não sente mais desejo, que você já não se excita mais com o que ela fala, você não tem mais conexão, algo tem que ser revisto, né? Então, pra se chegar a essa culminância de se estar bem resolvida, e ser bem resolvida é ser muito bem amada e se amar primeiramente, porque pra gente se permitir ser amada, primeiramente a gente precisa se amar. Primeiramente é a gente se amar. Então, este desejo de se amar precisa ser muito maior, porque quando eu não me amo, é uma pergunta bem complicada de ser respondida. Quando eu acho que eu não tenho capacidades de... de qualquer coisa. De seguir, de fazer. Quando eu coloco muitos não, eu não aprendo a dirigir, eu não aprendo a fazer isso, eu não sei fazer aquilo. É isso, gente. A gente precisa olhar pra esses nossos medos. Isso é muito medo, é muito trauma, é muito, muito, muito ligado a crenças. Crenças colocadas das nossas famílias sobre nós, das nossas mães, das nossas avós, da sociedade, porque a gente está se preocupando demais com o que o outro vai falar. E a gente está se preocupando demais com o que a sociedade vai dizer e não está se preocupando com o que a gente está se sentindo por dentro. E todas essas questões vão levando o nosso corpo a adoecer, a sentir cada vez mais dores, muitas vezes, e não sentir o prazer. Prazer de viver. Porque quem tem prazer de viver tem outra fala. Tem outra fala, tem outra voz, tem outro sorriso, tem outra experiência de vida, porque busca essa libertação. E a libertação, ela é importante dentro do ato do amor. Então, o que é o orgasmo? Pra gente só assim ter uma noção. É uma sensação máxima de prazer que ocorre durante a relação sexual, tanto para o homem, quanto para as mulheres. Onde ocorre, né, contrações involuntárias de músculos, aumento da frequência cardíaca, liberação de hormônios e uma sensação de euforia e bem-estar. Então, o que é, na verdade, sentir tudo esse ápice, né, o êxtase, muitos falam também, o orgasmo é essa sensação máxima de prazer. E ela é rápida, gente, não dura muito tempo, é 10, 15 segundos. No máximo, máximo 10, acredito eu, 15 já é demais. Mas é isso que vai acontecer, porque tem muita gente que fala assim, eu nem sei se eu já senti orgasmo. E isso é um fato bem interessante para nós mulheres, porque realmente é algo que, se você ficar olhando filme pornô, você não vê nada de orgasmo ali, você vê, é uma questão muito, eu diria assim, muito, sei lá, muito fora daquilo que hoje eu vejo, né, do que hoje a gente vive. De uma, de uma, de uma relação mais, com muito mais amor, com muito mais entendimento, com muito mais vibração, com muito mais energia. com exploração energética maior. Porque a exploração do ato que a gente viveu anos atrás era muito mecânica, muito mecânica. E uma mecânica muito vulgar que eu falo, né, que não nos, não nos completa, e na verdade, o que que a gente vai fazendo é repetindo ciclos. Como eu vou agora fazer 25 anos, eu tô com 42 anos, gente, eu tô entrando na pré-menopausa, eu via nas mulheres da minha idade, anos atrás, que estavam com 42 anos, que a vida sexual já tava Zé Fini, sabe, tipo assim, era lá de vez em quando, uma vez por semana, umas já não faziam mais, entende que, tipo, o ato em si, o namoro em si com o seu parceiro, ele ia, ele ia ficando cada vez menor, cada vez menor, cada vez menor, já quando eu fazia faculdade, isso foi em 2009 que eu fiz, as minhas colegas que tinham a mesma idade já falavam isso pra mim, eu ficava, o quê? Já não tá mais desse, já tá assim, uma vez na semana, com o horário marcado, é, muito regrado, muitas coisinhas, sabe, tudo era empecilho pra não fazer, e eu fiquei já muito assim, tipo, eu já sempre fui meio fora, então, da casinha, meio fora no pensar, e isso hoje nos fez aprofundar os estudos e entender cada vez mais que realmente a grande maioria das mulheres pensa desse jeito, mas muitas agora também estão voltando a esse olhar para ter uma vida mais ativa, porque, gente, a ciência fala direto que fazer amor, fazer sexo é um exercício incrível, melhora a pele, melhora a saúde, dos órgãos, melhora tudo na gente, claro, quando a gente faz esse entendimento mais, eu diria, quântico, né, de uma energia, gente, o acesso, ele é igual para todo mundo dentro dessa ferramenta, então, você pode estar acessando de forma maravilhosa, de uma forma muito pura, muito bonita, e de graça, né, se você é casado, você já tem um parceiro, só precisa culminar nesse entendimento de que é uma energia poderosa que muda a tua vibração, que faz você se sentir bem, que libera hormônios do bem-estar, né, e nós estamos amarradas, assim, ó, sabe, torcidas em crenças que não, que é sujo, que isso, que aquilo, e a gente hoje relaciona toda essa questão do sexo com o dinheiro, o totem do dinheiro, o dinheiro da prosperidade, é o mesmo, então é a mesma vibração, bah, é forte isso? É, é muito forte, porque a gente não tem prazer, não tem prazer em viver, em estar em estado de presença para o prazer, e é isso que a gente tem que começar a desconstruir, de que sim, de que isso é maravilhoso, quem disse isso pra você, da onde veio a crença, isso a gente começa a desconstruir no momento que começa a fazer esses entendimentos, então, o que que é o orgasmo, é uma sensação vibracional, gente, de intensidade, que como eu li antes, até que taquicardia algumas pessoas tem, mas é uma rápida sensação, né, e tem a ejaculação, tá, é a liberação de fluidos, né, que o homem pode culminar junto com o orgasmo, mulheres tem capacidade de liberação de fluidos também, vocês sabiam disso? Tem mulheres que ejaculam, muitas de nós nem sabia que tem, tem essa possibilidade, né, não sabe nem o que que é orgasmo, muito menos que podem ejacular, e isso eu não sabia, gente, não faz muito que eu aprendi, e uma questão que eu quero trazer com mais tempo pra vocês é justamente trabalhar a questão do nosso órgão sexual, porque a gente cresceu com a ideia de que a gente não podia nem tocar no nosso órgão, né, homens fazem xixi, pegam no seu pênis desde pequenininho, eles sabem tudo do seu pênis, né, que tem que empurrar a pelezinha pra não dar a fimose, e não sei o que, e tá duro, não tá, eles tão lá mexendo, e nós mulheres o que que era? Fechar as pernas, se botava a saia não podia ficar de perna aberta, sempre tinha que estar cuidando pra que a gente não ficasse fazendo poses, então assim, a gente vem cheias de não, 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 nós não podemos isso, nós não podemos aquilo, gente, o nosso órgão é um órgão que traz seres humanos ao mundo, e nós fazemos isso com nós mesmas, nos retalhamos, nos retalhamos em cima de um monte de preconceito burro, que tá na hora de, ó, derrubar, derrubar, temos que usar calcinha, temos que usar cinto de castidade, quase, sabe, no tempo que eu era adolescente, nossa senhora, a gente é quase colocado dentro de uma caixa, porque a gente não pode ser falada, a gente não pode ser olhada, a gente não pode isso, a gente não pode manter coisa, só que hoje temos uma sociedade doente porque temos o quê? Cada vez pessoas mais doentes, porque a mente é muito cheia de não podes, e o maior não pode que dá tudo isso é o não prazer, é o não amor, se fosse ter dado amor não teríamos uma sociedade tão cheia de problemas como temos hoje, então nós mulheres, gente, vocês sabiam que nós mulheres temos seis buracos na vagina? E a gente só sabe que tem um, né? Bah, é muito forte isso, e é através desses seis orifícios que a gente tem as ejaculações, cada uma tem no seu jeito, mas não é essa a questão que eu quero trabalhar hoje com vocês, mas é saber que nós já temos a, nós podemos ter orgasmos e podemos sim fazer uma ejaculação, nós podemos também ejacular, uau! Através das glândulas parauretral, as glândulas skinny, que se chamam, isso vai acontecer em grande quantidade ou pode acontecer em pequena quantidade, tá? Mas isso é um outro assunto que a gente tem que deliberar mais. Então, a ignorância das leis mentais e espirituais é a causa de toda infelicidade conjugal, é justamente essa ignorância que nos aprisionou muito, né? Os muitos não, como se nós fôssemos pecadoras, fomos criadas por Deus para uma missão no plano terreno, de trazer seres para o mundo, mas ao mesmo tempo somos apedrejadas por querer ou por sentir, porque nós não podemos, quando eu fui ter os meus filhos no hospital, não podia gritar, né? A mulher tem que fazer tudo em silêncio, tem que fechar a boca e ficar quieta. Gente, qual é a nossa natureza? Será realmente que nós temos que ser assim? Será que nós não podemos mostrar o nosso prazer? Eu não digo que é sair assim, mas, sabe, a gente sempre está sendo podada por alguma coisa, do jeito que a gente faz nunca está bom, nunca está bom, alguém sempre contesta. Então, assim, ter esse entendimento, essa clareza, faz com que a gente também olhe para o nosso corpo de outra forma, né? Comece a entender o que é o nosso órgão sexual. Para quê? Por que Deus nos criou desse jeito, gente? Porque ele é para ser usado e ser admirado e ser louvado e ser honrado, né? Então, é uma ignorância mental. A gente tem muita ignorância mental ainda em cima de nós mulheres, porque quem mais quem mais crucifica mulheres? Não são as mulheres? Seus apontamentos? Essa lá não vale nada, aquela lá não presta, aquela lá isso, aquela lá aquilo. Gente, temos um dedo apontando e três voltando para nós, mas a infelicidade, a falta de amor está em nós. Isso é muito forte. Então, a ignorância das leis mentais e espirituais é a causa de toda infelicidade conjugal. Vocês conseguem perceber que toda essa infelicidade pode gerar toda a infelicidade conjugal? e foi por isso que muito a gente começou a buscar esse entendimento, porque o André com todo esse meu buscar quântico, vamos dizer assim, ele começou a perceber que eu tinha algo a ser entendido dentro do padrão sexual, porque eu não conseguia sentir o que ele sentia, vamos dizer, não que a gente tenha que sentir igual, mas eu não conseguia ser plena nesse ato. E aí a gente foi fazer um curso tântrico, na verdade ele foi fazer um curso tântrico, eu levei um bom tempo para fazer esse curso tântrico, porque eu negava, mas um dia eu decidi, porque ele começou a falar muito comigo sobre isso, mulheres, nós somos multi, a gente é muito mulher bombril, que a gente fala, eu já estou desmistificando isso, muitos fios conectados, aí tem um fiozinho lá no fundo que é o do sexo, vamos dizer assim, mas tem todos os outros ali por cima mexendo com a gente, a gente lembra da casa, a gente lembra dos filhos, a gente lembra da roupa que tem para lavar, do bolo que botou fazer, a gente fica pensando em tudo, menos estar presente ali no momento do amor, né, muitas vezes eu fiz muito isso, nossa, meu André ficava possesso comigo, mas aí, quando a gente começou a olhar para esse lado e buscar esse entendimento, que aí eu comecei a ver que eu realmente estava sendo mecânica, que nem os filmes mesmo, sabe, só aquilo ali deu e pronto, acabou, cada um para o seu lado, sem romantismo da minha parte, o André sempre foi muito amoroso, né, ele toda manhã, a gente tem aqui uma propriedade de leite, né, ele toda manhã antes de tirar leite, ele levantava às cinco e pouco, ele me dava um beijo de despedida, né, porque ele ia para o trabalho, então ele ficava a manhã inteira fora, a gente sempre tinha, ele sempre tinha aquele cuidado e eu capaz, né, eu sou sempre bem fora, né, eu não tinha essa relação muito gentil, né, eu era bem diferente e isso começou a trazer uma inquietação para ele também, né, e também deu nunca estar muito presente, sempre ser assim, tipo, totalmente desligada, né, de uma questão bonita, ele sempre trouxe essa beleza para esse campo, ele sempre fez as preliminares muito bem feitas, né, de cativar, de venerar, de tratar, de ser tratado como uma deusa, gente, realmente assim, ele sempre foi muito assim, na verdade eu acho que esse curso tântrico mostrou que na verdade ele sempre foi um homem tântrico, que o tântra é uma filosofia de vida, é você pensar diferente em várias as circunstâncias da vida, né, e principalmente no tântra que é para a parte sexual, porque o tântra é todo, é todo um envolvimento, é todo um pensar diferente, é todo um acariciar diferente, sem assim, estar preocupado com as coisas que estão acontecendo ao redor, então é você se desligar realmente e viver aquele momento, e aí, quando eu fui fazer o curso, comecei a me dar conta de tudo isso, né, e eu tive que fazer isso para eu também entender o que que estava acontecendo e por que que eu estava tão desconectada, aí que eu comecei a relacionar muitas coisas, né, como essa herança da minha avó, a minha avó, gente, quando a gente sabe, por exemplo, que isso tudo é uma herança, é, quando a minha mãe, quando a minha avó engravidou da minha mãe, o óvulo, que o, vamos dizer, a minha mãe já estava com o meu óvulo dentro dela, então por isso que a gente fala que a gente recebe informação genética, gente, principalmente nós mulheres, então a minha avó já casou com homem que ela não gostava, ela tinha que transar com ele, ela teve treze filhos, para vocês terem uma ideia, treze filhos, dois faleceram, e ela nunca amou essa pessoa, que carga de prazer essa mulher tinha na vida? Nenhuma, nenhuma, gente, então os meus bloqueios de prazer também eram muito, muito, muito fortes, sabe, e quando a gente começou as práticas tântricas a fazer os exercícios, gente, eu dizia para o André, isso é terrível, a palavra que mais me vinha sempre é terrível, gente, eu fiquei um ano, um ano nesse terrível, mais de um ano, hoje eu consigo dizer isso é incrível, hoje, não faz muito tempo, mas é um desafio que a gente se propôs a fazer, tá? Então o orgasmo, gente, começa na mente, a primeira coisa que a gente tem que começar a desconstruir é essas crenças, em cima de nós mesmas, em cima de nós mulheres, nós temos que ser assim, porque não tem outro jeito de ser, a gente sempre tem outro jeito, se a gente não pode focar no problema, a gente tem que focar na solução, então mente, pensar diferente, então se eu quero sentir prazer, eu preciso querer e pedir esse prazer, pedir ele pra mim mesma, eu quero sentir esse prazer, eu quero ter orgasmos, eu quero ser uma mulher feliz, eu quero ser uma mulher amada, eu quero, então tudo começa na mente, essa história de mente, gente, ela já foi escrita, por, eu só, eu li agora, tô lendo o Joseph Murphy, que é o autor do livro Poder do Subconsciente, e ele é de 1800, ele já fala muito do poder da mente, e ele fala muito do poder divino que está sobre tudo isso, Deus não ia, não ia colocar isso às nossas mãos, se isso não fosse divino, só que, o que que disturpou tudo isso, dissipou, disseminou toda essa energia negativa sobre tudo, foi os homens, não foi Deus, então são as nossas escolhas, como eu escolho viver com o meu parceiro, eu já preciso escolher viver com ele, o Joseph Murphy fala assim, que o divórcio, ele já acontece antes, se a gente pensa nele, como um divórcio, né, se a gente já cocria, começa a pensar que lá na frente você vai separar, né, não pode pensar assim, não pensar positivamente, não é pensar nem pensar positivamente, é estar ciente de que é para sempre, que é amor para sempre, que você cocria, isso é cocriar, né, isso, então a gente precisa mudar a mente da gente, então o orgasmo começa na mente, querer ter e sentir começa tudo na mente, né, então ter amor e consciência, é consciência do que se quer, é consciência daquilo que está justamente se trazendo para o momento, né, então identifique o que te bloqueia, o que que está te bloqueando para você viver uma vida plena com amor, com o seu parceiro, né, se observe sozinha, uma das coisas mais difíceis para mim foi justamente me observar sozinha, a gente precisa se amar também, barra, gente, isso é bem forte, eu sei, não é uma coisa desse mundo como vocês devem estar pensando, mas é, é totalmente, porque se a gente não se ama primeiro, como é que a gente vai permitir que um outro ame a gente ou que a gente ame essa pessoa, porque a gente não sabe, a gente não podia saber, porque a gente não podia nem se tocar, as mulheres até anos 60, 80, tiveram que usar, só um pouquinho, tiveram que usar, né, roupões, assim, camisolas, que só ficava um orifício, né, vocês lembram dessas histórias no tempo da colonização, então nem o corpo não podia ser visto e nem olhado, né, elas não podiam se olhar, e assim elas cresceram e nós crescemos, herdamos todas essas crenças, esses pudores e nos tornaram esses seres que se julgam e julgam as outras mulheres, sem amor e sem consciência, então se observar sozinha é conhecer o nosso órgão sexual, onde a gente sente mais sensibilidade, onde a gente sente mais prazer ou não prazer, onde a gente gosta de ser tocado, onde a gente não gosta, pra vocês terem uma ideia, as mulheres na sua vulva, né, a região da vagina, tem mais de 8 mil terminações nervosas, então são 8 mil terminações que podem ser estimuladas e o homem tem 4 mil, então o homem é muito mais rápido, claro, é aquela questão, muitos falam assim, que o homem é o micro-ondas, né, ligou, papum, tá, tá funcionando, mulher é um fogão a lenha, né, precisa de todo, claro que é só um fogão a lenha, se a gente pensar em 7 mil anos de pudores e de não em cima do nosso corpo, do nosso pensar, das nossas ações, nós vamos ficar, se nós ainda não mudar o nosso pensamento, nós vamos ficar mais 7 mil anos, quem sabe, ainda protelando, então pra quem já é mãe de mulheres, né, a gente precisa trazer esse entendimento de que não, nós não somos mais pra esse plano, nós somos diferentes, nós merecemos o prazer, nós merecemos ser amadas, nós merecemos ser respeitadas, mas merecimento tem a ver com esse amor e com essa consciência, então o casamento, ele não transmite a felicidade, as pessoas encontram a felicidade na convivência com as verdades eternas que Deus e os valores espirituais da vida, né, e então o homem e a mulher podem contribuir para a felicidade e a alegria um do outro, então viver, então entender que o casamento não é, não quer dizer que a gente casa que a gente vai ser feliz que trazer esse entendimento ou dever pessoas casadas, nada que isto é um sinal de felicidade no casal, né, isso não quer dizer nada, Gin, é apenas uma formalidade, uma formalidade da nossa cultura, então, o que vai trazer a felicidade para um casal? É o diálogo? É a comunicação clara? Comunicação clara é justamente a gente ter coragem de dizer, eu também não tinha essa coragem às vezes de dizer para o André que um gostava assim ou que eu gostava mais assado, né, que ele me tocasse mais assim, porque a gente sempre tem vergonha? A gente tem vergonha? Eu tinha vergonha de falar certas coisas para ele, ao mesmo tempo que a gente toda corajosa, toda solta, a gente tem vergonha? A gente tem medo? E está tudo bem? É bem assim mesmo, vai com medo mesmo, né, Mari? Então, falar sobre isso é importante, porque isso é uma verdade eterna, a gente, há milhares de anos isso acontece e vai acontecer e não vai deixar de existir o relacionamento entre casais, tanto faz, né? Mas é, o que vai definir a felicidade é os dois contribuírem um para com o outro. Então, no momento que o André veio e falou comigo, eu estava no meu orgulho, porque eu me achava maravilhosa na cama, tipo assim, eu gostava da coisa e ele vem me falar que ele sentia que não estava legal daquele jeito. E eu não queria aceitar isso. Então, para mim, foi uma construção. E essa construção me trouxe hoje até aqui para poder dizer para vocês que a gente pode ter um prazer muito maior do que a gente aprendeu, ouviu, ouviu falar com as amigas, sei lá com quem, né, que a gente vai falando com as pessoas um pouco mais íntimas sobre isso, né? Não é com todo mundo que se fala, porque é um tema sempre cheio de pudores, né? Muito fechado ainda. Ainda fechado. Nós estamos já em 2023, gente, né? Mas é justamente isso que a gente quer hoje trabalhar com vocês, essa abertura de que o amor, de que o sexo, ele é importante, ele é divino. E ele junta mais ainda, né, o casal. É uma força que se ela não existe, gente, eu digo para vocês, é difícil manter um casamento ou um casamento feliz, que seja casamentos, acredito eu que muitos estão, existem, mas não são casamentos de amor, né? São casamentos de fachada, né? Então, a felicidade um do outro é essa, essa intimidade criada, essa conexão, essa conexão amorosa criada, que é uma coisa que tem que ser cultivada, né, todo dia. Então, os óleos essenciais, agora eu vou falar um pouquinho sobre esse trazer dos óleos, né, como eu já falei, eu já tinha essa questão da aromoterapia nesse campo, né, de entendimento, que o aroma sempre, quando eu comecei a usar, nossa, fiz muito, muitas conexões, né, foi muito impactante para mim. Eles colaboram para a liberação e o relaxamento e entrega divina ao merecimento e prazer. Então, trazer esse entendimento para esse prazer, para o bem-estar que a gente vai estar tendo de se permitir o amor, de se permitir ser amada e de amar alguém. Então, esse merecimento eu até então não entendia, mas vou dizer a vocês, durante praticamente um ano também eu tive muita resistência com o gerânio, né, o gerânio foi um dos olhos assim que eu, pá, que cheiro horrível para mim. e o gerânio trabalha muito a questão do merecimento, mas mais ainda a questão feminina em si, a aceitação dos nossos ciclos, a aceitação que nós somos quatro mulheres no mês, como a Vanessa já fala para vocês, né, e quem não assistiu a aula da Vanessa, eu convido a assistir para vocês conseguirem fazer as conexões com a minha de hoje, porque quando a gente entende que a gente tem dias que a gente está de boa, tem dias, a que a gente vive esses ciclos, né, a Vanessa sempre fala assim que nós somos óvulo, né, o nosso comportamento é de óvulo, eu adoro essa fala dela, e aí quando a gente sabe que tem vezes que o óvulo fica ali paradinho, o óvulo que é ser, é os espermatozoides que vão até ele, né, então assim, qual é o nosso comportamento de óvulo aqui, né, como eu estou receptiva, como eu estou, tem aquela semana que eu vou estar muito bem, tem aquela semana que eu vou produzir mais, tem aquela semana que eu vou ser uma moleca, tem aquela semana que eu vou estar em sil, né, que eu vou estar querendo, porque é a semana da ovulação, que eu vou estar fértil, na verdade, gente, 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 aceitar que isso é nosso, isso é fato, e não é vergonha nenhuma, vergonha é a gente não saber, né, ter essa ignorância, deixar feio que a gente tenha realmente um sil, vamos dizer assim, mas a gente tem o período fértil, isso é o período fértil, é só para o entendimento de que há o nosso período fértil, quando a gente tem mais desejo, e tá tudo bem, e durante muito tempo eu negava o meu período, durante muito tempo eu negava a menstruação, eu odiava a menstruação, e foi fazendo um tratamento, foi fazendo as terapias, foi fazendo o meu processo, que eu percebi onde que eu tinha negado o meu, a minha feminilidade, os meus ciclos, né, e hoje eu tô resgatando isso, porque quando eu comecei a me conectar comigo mesma, a entender o meu processo como mulher, deixar a minha energia young mais equilibrada, porque eu sempre fui muito young, young é o que? Aquela mulher que trabalha, aquela mulher que faz tudo, aquela mulher que, é uma mulher bombril, não nega fogo em nada, né, tipo assim, tá ali batalhando junto com o homem, quando tá menstruada, ruim ou não, tá lá trabalhando, então eu sempre fui muito assim, e isso tava me adoecendo com o meu processo mais feminino, de mulher mesmo, né, muitas dores, muito reclamona, muito braba, insensível, né, e ainda tô no meu processo de busca para ser esse ser acolhedor, que é a energia young, que é a energia feminina, né, então, eu merecer esse prazer, eu saber que eu posso merecer, já é um grande caminho, já é um grande processo. Então, gente, eu coloquei aqui sinergias para a gente fazer, e a questão dos olhos, eu quero fazer numa outra aula só dos olhos, falar detalhadamente de cada olho na próxima aula. Por quê? Porque aí a gente entra na questão vibracional de cada olho, né, trazendo para o amor, vamos dizer, para o amor e consciência que eu gosto muito de trabalhar, né, nessa linha do tantra. Então, as sinergias que a gente usou muito nas práticas, nos exercícios, é a do amor de massagem, né, então, elas estão aqui para vocês poderem usar, vai ficar compartilhado os slides, né, então, é o gerânio, é o ylang-ylang, é o balance, gente, quem não tem e tiver o balance, convido vocês a usar só o balance. Balance e óleo de coco. Por que o balance? Porque, gente, o balance, ele desconstrói muito as crenças que a gente tem. nossa, ele é maravilhoso. No ato mesmo, na hora do namoro, como lubrificante, gente, se não tem nenhum óleo, mas tiver o balance, você já está trabalhando muito a desconstrução do não prazer, tá? Mas esse amor de massage, ele ficou, assim, maravilhoso, incrível, porque ele já vai trabalhando tanto o desbloqueio energético, mas também te trazendo a força, o entendimento do teu poder interior, do teu poder de deixar o prazer solto, né? Então, o Vichy Grimm, gente, pra vocês, eu vou falando, assim, por alto alguns, né? Mas o óleo do Vichy Grimm, ele é um óleo que trabalha o controle. Gente, mulheres que controlam demais, que criticam demais, são essas, na verdade, as controladoras. Criticam demais, apontam demais, estão muito amarradas em dores, tá? Porque não querem soltar e se libertar do que tá realmente fazendo doer, né? Então, o Vichy Grimm, o Winter Grimm, na verdade, que a gente fala, eu falo errado aqui, ele é um óleo que vai te ajudar nesses processos. Então, usar no difusor, né? O amor de massagem, você vai fazer esse combinado aqui, que é pra, então, usar no corpo, né? Como, pode ser como um óleo pra perfume, né? A gente pode pensar assim, mas ele também é um óleo que vai se usar como lubrificante, tá? Então, vai Lang Lang Gerânio Balance Clare 6 de gengibre, Winter Grimm, num frasco de 50 ml, com óleo de coco da Doterra. Pode ser o óleo de coco extra virgem, tá? Agora, no inverno, aqui no sul, fica, né, duro. Então, não tem como, é, aí você vai ter que pegar uma colherinha, ele fica bem duro, né? Ele não vai ficar mole, no verão, beleza, tranquilo. Então, a gente recomenda o óleo de coco da Doterra, que ele já tá fracionado ali, tá? Então, o amor de massagem, ele é uma das minhas experiências e é uma das que eu mais gosto e também digo pra vocês, se não tem todos esses óleos, usem o que tem. E se tem só o Balance, gente, pra quem ainda tá com muita restrição, usem o Balance só. Ele é maravilhoso. Daí vocês podem colocar, somar as quantias de gotas aqui, colocar essa quantia total de Balance, tá? Ele vai ajudar muito também. Esse óleo, essa sinergia foi pensada, eu combinei ela com uma sinergia que eu vi do doutor Damian, se eu não me engano, ela é pra homens, ela é estimulante masculino, tá? Muitos homens que também não estão, que estão com esse sintoma de não estarem conseguindo mais ereção, né? Então, é um óleo que vai ajudar pra eles nesse sentido. Então, é o ylang-ylang, o gengibre, o patchouli, o alecrim, sândalo, gerânio, peppermite e o frasco, então, de... A gente usa 50 ml sempre pra essas medidas, né? Então, usem o óleo de coco também fracionado da Doterra ou o óleo de coco extra virgem. Como a gente tá entrando no inverno, gente, melhor pegar agora o óleo de coco da Doterra, né? Porque ele já vem líquido. Então, você pode fazer massagem, né? A gente esfrega aonde? A gente usa no meio das pernas, né? A gente usa na nuca, a gente usa como um hidratante, vamos dizer, pro corpo todo. Você pode estar usando ele como um massageador, porque você vai estar estimulando novas neuroconexões no seu corpo, estimulando, trazendo um entendimento através também do olfato, né? Essas novas conexões para sentir mais prazer e merecimento ao prazer. Eu acho que a questão maior que eles conseguem te trazer é esse merecimento de prazer. Então, você, através desses preparados, vai estar estimulando. E sempre associem esses olhos que são sugeridos nos preparados aos no difusor, né? O difusor é o nosso terapeuta particular e ele vai estar trabalhando ali pra você, estimulando mentalmente novas entendimentos, né? novas sensações, permitindo o seu corpo trazer novas informações e esse processo, ele é muito divino e muito bonito. Sinta-se muito abençoada com esses novos entendimentos, se você se permitir, né? Porque é uma construção, é uma construção de um novo processo para ter mais prazer, para ter mais acessos a prazer. o nosso corpo todo é orgástico, né? A gente hoje fala que o parto, a gente hoje fala, não, a gente hoje sabe através de muito estudo e muito entendimento que o parto ele é um orgasmo e nós mulheres falamos o quê? Eu aprendi, fiquei só escutando mulher reclamando dos seus partos, como era difícil, como era sofrir, como era isso, como era aquilo. Nunca eu ouvi uma mulher falar que o parto era um orgasmo, eu já tive os meus dois filhos, não vou infelizmente viver o parto de uma outra forma, né? Mas eu quero trazer para mulheres mais novas que ainda não tiveram os seus filhos que elas podem ter sim um momento de grande ápice, grande êxtase, o parto ser planejado para ser um prazer, um prazer diferente, porque gente, isso tem, nós desvirtuamos tudo, gente, um ato de colocar uma criança no mundo que é tão maravilhosa, tão divina e o parto ser totalmente criticado, desfeito, com tanta coisa negativa, falas idiotas, eu digo hoje, né? Por quê? Porque a gente aprendeu desse jeito, mas está na hora de nós desconstruir isso, hoje existe chá de bênçãos para mãe, gente, é muito lindo o chá de bênçãos, se vocês não conhecem, tem filhas, tem noras, meu Deus, gente, tem que ir atrás disso, a mulher é abençoada para o momento e não fica escutando aquelas bobagens que a mulher fala só de parto negativo, de que era isso, que era aquilo, que era aquele outro e médico e blá, 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 não, o parto tem que ser olhado com essa honra, com honrarias, com um ritual de magia, de amor, de benzer, de abençoar, de trazer as plantas, de trazer a energia dos olhos, a energia das plantas para esse momento tão bonito, tão sagrado, porque ele tem que ser eternizado, gente, eternizado de forma boa e não de forma peculiar que sempre foi, de dor, de sofrimento, de angústia, de toda a decadência feminina que acontece ali, né, porque a gente se acaba, porque tem que nos abrir, porque tem que fazer isso, porque tem que, sabe, aquela questão assim, nossa, a gente fica com medo de ir por parte, a gente já vai com toda essa carga negativa que todas as mulheres que têm esses partos falam para a gente, e isso eu me lembro muito bem, ninguém nunca me falou que um parto poderia ser uma coisa mais harmoniosa, mais abençoada, que poderia ser, nossa, se eu tivesse me preparado, teria tido muito mais fácil os meus filhos, mas a gente vem nessa sociedade que nos discrimina, que nos impõe um monte de circunstâncias pesadas, como se o parto fosse uma baita de uma, uma coisa assim, que tipo, desmerecido, ele é muito tido como um pesar, né, a criança sim, mas pensa, a energia construída para essa criança, né, hoje a gente sabendo disso, a gente concebeu um filho através de um sofrimento? Não, não poderia ser assim, entendi, nós construímos isso de forma equivocada, isso é uma dissociação, então a gente agora, sabendo que pode ser mais bonito, a gente também tem que buscar pessoas que fazem esse trabalho, que traz esse entendimento de ser mais bonito, de ser mais honrado, de ser mais divino, e sair dessas, essas imposições da nossa cultura, ah, porque minha mãe fez assim, porque minha tia fez assim, porque minha irmã, a gente não vê na nossa sociedade, eu entendo, gente não vê isso muito, mas já tem muita gente fazendo esses partos diferentes, fazendo esse entendimento diferente, então é algo que a gente precisa começar a falar, falar, dizer, olha, você que vai ser mãe, tem uma turma, aqui em Passo Fundo, que tem uma casa, que faz parto humanizado, que tem uma, as doulas, que a gente fala hoje, que trazem todo esse entendimento do parto, todo um preparo, para um parto bonito, para um parto, que vai ser um orgasmo, que não vai ser um sofrimento, sabe, então assim, gênero sempre fala, são as novas mulheres, se preparando para os novos tempos, para as novas curas do mundo, nós fazemos parte disso, todas nós fazemos parte disso, então eu convido você, a olhar para esses nossos, meios de aprendizado equivocado, que tivemos, e que a gente possa cada vez mais, construir uma sociedade, ou o nosso ambiente familiar, começando por nós mesmas, com mais prazer, com mais merecimento de prazer, né, então relaxe, e viva experiências orgásticas, incríveis, relaxe, é, o estado de relaxamento, a meditação, nos traz muito, né, e na hora do ato sexual, na hora do namoro entre casal, para nós mulheres, o relaxamento é extremamente importante, quando a gente solta, a gente sente mais, mas a gente precisa soltar o quê? Os nossos pensamentos, nós ainda estamos muito conectadas, a pensar demais, em tudo, por que que a gente pensa? Eu fiquei pensando essa semana, até nisso, sabe, mas se nós pensarmos em toda nossa, essa herança, nós mulheres, fomos queimadas, fomos apedrejadas, fomos perseguidas, fomos humilhadas, e ainda somos, como é que a nossa mente vai parar? Quando a gente tiver amor e consciência por nós mesmas, saber de todos esses processos, entender o que a nossa mãe passou, o que a nossa avó passou, e trazer para a nossa realidade agora, fazer esses encaixes, para que a gente possa expandir a nossa mente, nos permitir mais prazer. Como a gente já falou, o relacionamento não começa na cama, ele começa muito antes, no bom dia, na convivência, no casamento ele vai se tornar feliz, quando nós nos trouxermos aqueles entendimentos, precisa ter o desejo, precisa ter a excitação, precisa ter a conexão, para daí sentir o ápice maior, a conexão ou a criação da intimidade. E isso vem tudo de partir, partindo tudo de entendimentos muito divinos para o casal, para uma construção de casal. Então, viver experiências orgásticas incríveis, se permitam mais. A questão da construção do libido, ela começa, sim, em cada um de nós. Em cada um de nós, olhar o que a gente está, naquele momento, fazendo, ou o que a gente costuma fazer, como a gente costuma fazer, para daí a gente partir dali, começar a buscar novas formas, entendimentos, conversar abertamente. Eu sei que isso é uma questão bem, ainda a ser construída, mas não é impossível. E aí basta a gente começar, basta ter o primeiro passo, fazer esse primeiro acesso ao entendimento de amor e consciência. Então, pessoal, essa é a minha aula de hoje, que espero que vocês tenham entendido, se tiverem alguma dúvida, por favor, vocês podem perguntar. Então, eu quero deixar, sim, já amarrado com vocês, uma segunda aula falando só dos olhos, falando sobre cada olho, sobre essa frequência vibracional que eles trabalham na gente, os bloqueios e desbloqueios que são possíveis, o que eles vão trabalhar nesse campo tântrico, vamos dizer assim, de entendimento, de amor e consciência para expansão de um prazer maior, para uma conexão maior de casal. porque senão a gente fica duas, três horas aqui, já deu uma hora de aula. Passa rápido o tempo, então, a gente vai esmiuçar isso para poder fazer com mais tempo, claro, e também não passando do nosso horário para que todos possam também descansar, ficar bem e ter uma ótima e linda noite de sol, tá? Se alguém, então, quiser fazer alguma pergunta, podem perguntar ou estamos aí, gente. Gratidão a todos vocês, muito, muito obrigada e espero ter contribuído para uma expansão de consciência para que vocês possam se permitir mais amor e mais orgasmos. Mário, você está aí? Oi, Josi. Parabéns. Nossa, eu estava escrevendo aqui que aula incrível. Só vendo os comentários. Eu não abri nada, gente, perdoe-me. Fiquei aqui. Você está ouvindo? Eu estou ouvindo. Nossa, maravilhoso. Estou olhando aqui no chat e o pessoal está encantado. Eu vou compartilhar. As pessoas estão preocupadas com as sinergias que perderam de ver, mas a gente vai compartilhar, né? E eu vou subir... Mário, eu só coloquei duas agora. Então, assim, a próxima aula eu vou ter mais sinergias, né? E daí eu vou falar dos olhos, sabe? Eu só deixei duas para vocês já começarem a usar, né? Fazerem os seus preparados, começar a sentir o que elas propõem, né? E aí a gente pode também conversar um pouco mais, né? Foi só as preliminares. É, são preliminares. Mas foi perfeito. Eu vou compartilhar então. Vou subir para o YouTube para o pessoal poder compartilhar a aula. Quem não assistiu, vale a pena enviar para poder assistir, porque vai ser uma sequência, né, amiga? Senão a gente se estende muito, né, Mari? E é muita informação. Hoje vocês ganharam um bombardeio de informação, né? Então, assim, é muita coisa que vocês vão começar a pensar e conectar com coisas que vocês já vivem, né? E isso é muito bom, porque vocês daí vão começar a perceber lá no momento, gente. A gente faz muita conexão. O sexo é uma ferramenta energética. Quando a gente vai aprendendo a usar isso, a gente faz muito acesso. Muito, muito acesso. Muita liberação de trauma. Muita expansão de consciência. E isso é bom. E vocês fazendo a sinergia, vocês vão fazer essa ponte com maior, vamos dizer, com poder maior, né? Então, vamos estar otimizando essa potência. É isso aí. Gratidão, viu? A gente vai já deixar marcada a próxima, né? Vamos, vamos combinar sim. Eu não sei. Mas depois a gente fala, né, mãe? Tá bom. Beijão, gente. Boa noite. Boa noite. Beijão, boa noite. Tchau, tchau.